Olá, eu sou o Rogério Salvador, técnico da Afocap, Associação dos Fornecedores de Cana de Piracicaba. E o objetivo desse vídeo é trazer a regulagem de um pulverizador, atendendo uma solicitação do nosso associado aqui na região. Para efetuar uma regulagem, nós precisamos dos seguintes materiais. Uma trena. Um copo coletor. Um caderno ou uma folha para mim estar anotando as informações e também calculando. E um celular para mim estar usando para também conomentar o tempo. Usando a marcha ideal para a aplicação, o operador vai percorrer essa distância de 25 metros. Para que a gente possa cronometrar o tempo que o trator vai levar para estar percorrendo esses 25 metros. Após ter pego o tempo do trator, Agora a gente vai pegar a medida da largura da barra. Largura da barra, 12 metros. Agora a gente vai pegar e contar o número de bico que possui essa barra. Essa barra, ela possui 26 bicos. Obtido os dados de campo, nós vamos agora para o cálculo para a regulagem do pulverizador. Nós obtivemos alguns dados de campo. Encontramos a vazão que o produtor precisa, que é de 250 litros por hectare. A largura da barra, a largura da barra, a largura da barra, um tempo de 16 segundos percorrido numa distância de 25 metros. Aplicando uma regra de 3, 10 mil metros corresponde a 1 hectare, que é igual a vazão que eu estou buscando de 250 litros. 300 metros quadrados, 300 metros quadrados é a minha área teste. Aplicando uma regra de 3, eu obtive 7,5 litros. Dividido por 26 bicos, eu obtenho 0,288 litros ou 288 ml por bico nesses 16 segundos. Agora, com o auxílio do meu copo coletor, eu vou percorrer os bicos buscando a vazão ideal para essa aplicação. Nesse outro bico, nós obtivemos uma vazão de 300 ml. Nesse outro bico, nós obtivemos uma vazão de 300 ml. Como a nossa vazão estava acima do esperado, eu vou estar fechando um pouco o nosso manômetro para atingir a vazão desejada. Música 288 ml, a vazão desejada para essa aplicação. Finalizamos a nossa regulagem, conferimos a vazão dos bicos, para que o produtor possa aplicar a sua vazão desejada de 250 litros por hectare. Produtor Rural, siga-nos em nossas redes sociais. E não deixe de ser associado a FOCAP. Nós temos muito a agregar.